Eu queria saber como se daria o processo de desmilitarização da polícia. Você já falou, já comentou sobre o tema, eu queria saber como se daria isso e eu queria também perguntar a opinião dos demais. Eis um tema polêmico, a desmilitarização. Eu iria fazer algumas considerações gerais no campo teórico para repensar este termo, desmilitarizar. Olhem bem, existe essa visão utópica da sociedade brasileira acerca do que é o militar e como existe essa correlação direta entre violência e o militarismo. Mas só que a gente não para para pensar na seguinte questão, nossa sociedade é tão militar que a gente não percebe. Porque desde o século XVIII, quando surgiram as instituições modernas, eu digo aí, hospitais, prisões, polícias, forças armadas, todas elas têm uma organização burocrática militar. Todas. Sempre que eu sou questionado entre os policiais, mas capitão, olha só, tem disciplina no quartel, mas também tem disciplina nas outras instituições. Eu falei, sim, realmente tem. Porque a herança institucional da modernidade é de que a ordem ia se estabelecer pela burocracia e pela disciplina. Todas têm. O diferencial é que o policial militar é o único profissional, de maneira geral, não especificando apenas a segurança pública, é o único profissional em qualquer profissão que, quando ele tem contato com um cidadão comum na rua, ele pode deflagrar a violência. Ele pode ser autoritário e pode chegar a agredir fisicamente alguém. Eis a diferença em relação à disciplina veiculada em outras instituições e à disciplina militar. Por quê? Por quê? Porque a nossa se reconfigura de outra maneira, pelos elementos simbólicos. Porque é isso que está em jogo, é a proteção desses elementos. Entendem? Por exemplo, a polícia civil é tão autoritária e violenta quanto a polícia militar. Por que ninguém fala? Porque eles são mais autoprotegidos. É um ambiente no qual você tem muito acesso. Pouco se escreve sobre polícia civil. Mas eu, quando trabalhava na rua, vi casos assim horrendos. A maneira de... Vai de coisas simples, por exemplo. Antigamente, não sei se é assim, é hoje, né? Eu acho que mudou. Mas antigamente você tirava o seu RG na polícia civil. Quando você chegava lá, era super maltratado. Nenhum bom dia você recebia. Sabe? Começar de coisas simples. E vai até a violência física. Quando alguém é preso, que vai para uma cela daquela. Gente, certamente vai rolar tortura. Dificilmente não acontece. Porque geralmente, nos serviços que eu tirava, nós entregávamos o preso. Eu não queria nem saber porque não era mais a minha esfera. Sabe? Mas geralmente o preso, quando fica lá na cela, se ele reclamar, se ele falar alto, se ele gritar, a reprimenda vai ser a violência. Então, observem bem. Quando eu trago a questão da desmilitarização, eu trago exatamente porque tudo que eu já estudei converge para que eu entenda que existe uma correlação, sim, entre violência e a simbologia militar. Exatamente pelo que eu venho chamar, eu até falei isso anteriormente, de distinção policial-militar, que é uma categoria que eu criei. O que seria distinção policial-militar? Seria exatamente a forma que nós nos conformamos como profissionais de estar dentro de um grupo e proteger esse grupo. Porque nós temos características diferentes. Geralmente, quando a gente se reporta para alguém da sociedade, a gente vai dizer o seguinte, eita, é o paisano ou o civil? Porque nós somos os militares. E a palavra paisano vem do francês, que significa paisão, e é camponês. E as Forças Armadas incorporaram essa palavra, mas no sentido pejorativo, de dizer que é o paisano. Já está categorizando, né? Não é igual a mim, e não pode ser igual a mim. O que eu trago no campo da ciência política, de maneira geral, é o seguinte, que por que não desmilitarizar? Eu estou sendo contra as regras de forma geral, porque as regras sempre existirão. Eu estou dizendo que poderia ser uma tentativa de pelo menos amenizar essa violência. Porque se talvez nós tirássemos os elementos simbólicos das prerrogativas militares, poderia ser um componente a mais para reconfigurar a polícia. Eu tenho a visão seguinte, de que o ideal é que não existisse polícia. Por que o ideal? Porque se assim o fosse, o processo civilizador teria funcionado. Mas não funcionou. Eu sempre brinco quando vou tirar serviço de rua. Gente, olha, se ele é tão bacana... Olha só, nós temos que vigiar a má educação das pessoas. Isso é terrível. Mas é terrível. Não que ninguém tenha liberdade para se locomover, para brincar, para estar no grande público, numa grande festa. Mas existe uma série de elementos que vão desencadeando durante a festa que fazem com que as pessoas queiram colocar exatamente essa violência que deveria ser controlada internamente para fora. E eis o perigo. Aí é onde nós vamos atuar. Entendem? Então, a questão militar é uma questão de que vai se aliar a delegação ou o substantivo policial. Temos aí um substitutivo e um adjetivo. Policial, militar. E a grande dificuldade é porque a gente não consegue nem ser policial nem consegue ser militar. Nós temos uma crítica aí ferrenha de duas partes. Primeiro, somos criticados pela polícia civil porque a gente não faz o ciclo completo de polícia. A gente deveria prender e fazer autuação na delegacia. Porque geralmente acontece isso nos outros países. O Brasil é um caso emblemático. E as forças armadas nos condenam porque a gente não consegue fazer as prerrogativas militares de maneira correta assim como eles fazem. E a gente se mistura no mundo do paisano que é o mundo contaminado. É o mundo da sujeira. O mundo daquilo que a gente não pode ter. Entendem? Então, assim, eu trago essa perspectiva de que realmente deve desmilitarizar? Sim. Porque talvez a gente conseguisse diminuir a carga de distinção. Porque quando você se investe de algum tipo de autoridade você tende a ser autoritário em algum sentido. Digo isso e com propriedade porque eu estou tramitando nos dois mundos hoje em dia. O acadêmico e o policial. E no mundo acadêmico, universitário, infelizmente, o princípio da autoridade é extremamente autoritário também. Sabe? Tenho participado de muitas bancas e tenho visto isso explicitamente. E também nas salas de aula. Eu fazia graduação aqui em ciências sociais. Quantas vezes eu vi professores tratar os alunos da maneira mais horrenda possível? Por quê? Distinção. Eu sou intelectual, eu detenho o saber e detenho o poder. Eu quero impor isso. Você, o aluno, tem apenas o que aprender. Não que não seja legítimo questionar. Sabe? Mas se você não tiver a propriedade intelectual para fazer esse questionamento, se, por exemplo, você disser assim, eu não concordo com esse teórico não, professor. Gente, se o professor não for preparado, sabe, emocionalmente, para dar uma resposta adequada, ele vai se impor pelo autoritarismo. É assim que a coisa ocorre. Infelizmente, por isso que eu digo. Pensar a burocracia militar é pensar de maneira geral. Ela está em todos os lugares. É a compartimentalização das coisas. Observem bem, trazendo o Foucault para a baila aqui, para o debate. É o que o Foucault coloca. Eu sou o professor e fico numa sala dividida em cadeirinhas. Todo mundo me escutando. Ou seja, numa compartimentalização, numa departamentalização, numa espacialização onde cada um deve saber o seu lugar. Porque o lugar, mister, é o meu. Entende? Mas eu creio que desmilitarizar seria uma proposta interessante. porque a gente não quer desmilitarizar como policial, vendo como policial, porque é uma hierarquia grande que vai do soldado, passa por várias patentes e chega até o coronel. Aí imagina você, um coronel, na prerrogativa dele de ser coronel. Ele vai querer? Não. É uma coisa lógica, uma coisa simples. Não vai querer. Pelo status, pelo poder, pelo dinheiro, por toda essa lógica. Tanto é que todas as pesquisas da área revelam o seguinte. Os oficiais, que são os que usam essas estrelinhas, que é o grupo majoritário em relação ao comando. Os oficiais que se comandam não querem desmilitarizar. As praças que são descomandadas querem desmilitarizar. Não tem o que se fazer em relação à pesquisa. É uma coisa lógica. Sou do grupo que detém os privilégios, vou defendê-lo. Sou do grupo que é estigmatizado e sofre as sanções. Quero quebrar com isso. Entendeu? Vou trazer a minha visão e algumas perspectivas. Primeiro, o capitão falou inicialmente aqui do ciclo completo de polícia. E também ele falou da questão de hierarquia, disciplina, as instituições burocratizadas. Na verdade, hierarquia e disciplina, em todo lugar que a gente vai, existe hierarquia e disciplina. Todos. Um dia desse, eu estava na delegacia, a gente prendeu um cidadão e lá existe hierarquia e disciplina. Eu vou no hospital, existe hierarquia e disciplina. Minha mãe trabalha, minha mãe é funcionária de uma empresa particular em Recife, e lá tem hierarquia e disciplina. Em todo lugar tem. Eu costumo dizer que a questão de segurança pública, a gente costuma muito falar da questão do militarismo. Mas eu acho que a gente tem que olhar sob outras perspectivas. Por quê? A gente fala muito do militarismo, mas a gente tem que analisar que a polícia militar hoje, ela faz um trabalho que não é de ciclo completo. e existe a polícia militar, existe a polícia civil. O Brasil tem essa situação que eu acho que não existe em país nenhum. Não tem em país nenhum. Então, o que acontece? O policial militar, ele vai na rua, ele prende, mas ele tem que levar para uma delegacia para que o processo, ele continue. E a gente, através de estudos, existe problemas na segurança pública em relação ao nosso país, em relação a isso. Uma das únicas polícias no Brasil que faz o TCO, que é o termo circunstanciado, é a Polícia de Santa Catarina. E foi feito um estudo no Brasil, desde o crime de homicídio, estou falando da questão do homicídio, e são dados de todo o Brasil. Até a resolução, ou seja, a condenação daquele indivíduo com provas, com tudo, a gente não chega 6% das pessoas que cometeram o homicídio, ou supostamente cometeram, elas são punidas. E quando você chega em Santa Catarina, é quase 50% só pelo fato de a polícia fazer o TCO, que são crimes de menor potência ofensivo, que a própria polícia militar já faz lá o TCO e libera o cidadão. Eu costumo dizer, a gente falou da questão de estupro, eu costumo falar o seguinte, eu acredito que os crimes que têm que ter maior punição são os crimes contra a vida e contra a dignidade sexual. Porque eu acho que quando você ultrapassa essa barreira de matar alguém, claro que a gente sabe que a segurança pública tem diversas perspectivas em que você tem a ordem, eu estava até falando com o capitão, você tem a ordem, você tem a sociedade, mas hoje em dia falta, quando você tem uma porta que a gente bota a porta, se você botar aquele parafuso para segurar, não dá. Então a gente iniciou falando aqui do problema da segurança pública, que a gente levanta, a gente falou da questão da polícia comunitária e o capitão falou do Estado. Se tem a polícia militar hoje trabalhando, a polícia civil e outros órgãos de segurança pública na rua trabalhando, você tem a sociedade e você não tem educação, você não tem saúde, você não tem diversas outras coisas, que é o Estado, você não tem como falar. Então eu vejo o seguinte, eu acho que a gente falar de militarismo é importante, existem estudos, claro que eu como policial militar, eu sou do viés, que eu sou a favor do militarismo, eu sou a favor do militarismo, mas eu acho que nós como cidadãos, eu venho da sociedade e a polícia militar tem, como a igreja católica, a igreja evangélica, toda classe ela tem erros, porque nós viemos da sociedade, agora eu acho que nós como sociedade, nós temos que debater a questão de segurança pública por outras perspectivas, por quê? Porque o problema de segurança pública não só é a polícia militar e não só é a questão do militarismo, não, eu estava falando um dia desse, eu estava vendo uma entrevista, eu não vou externar qual cidade era, e estava falando que em um determinado local, no mercado público de determinada cidade, tinha a questão da prostituição infantil e começaram a jogar a culpa na polícia militar, ou a questão do problema da prostituição infantil, e quando eu parei para fazer uma análise do local, eu fui fazer uma análise, até passei para o pessoal da minha turma, porque eu sou coordenador, eu falei, a polícia militar, ela passou diversas vezes, policiamento preventivo e ostensivo, ela passou diversas vezes no local, mas quando a gente para para analisar o local, tem vários bares lá funcionando, sem alvará de funcionamento, será que isso é polícia militar, fiscalizar o alvará de funcionamento do bar não é, o local lá é escuro, será que isso é polícia militar, ver que a questão do ambiente que não está iluminado, qual a política da prefeitura, do município, em relação a fiscalização, a questão de crianças lá, o conselho tutelar, qual é? dentro de várias outras situações, eu sei que existe uma perspectiva, um estudo, falando sobre a questão do militarismo que pode ser que aumente a violência ou diminua, mas eu queria externar para vocês, quando a gente fala de segurança pública, existe algo muito mais além que a gente não debate disso aí, algumas pessoas debatem, mas a sociedade ela precisa, porque como eu falei, a sociedade, nós viemos da sociedade, nosso salário é a sociedade que paga, e a segurança pública, todos nós fazemos parte da segurança pública, não só como hoje, você chega em qualquer local da Paraíba hoje, você tem um policial militar, mas as outras vertentes, outros tentáculos não tem, e a gente precisa de vocês para interbater isso aí, existe o gésio da militarização, eu sou a favor da militarização, eu gosto do militarismo, eu servi o exército há oito anos e vim para cá, e eu acho que os valores que nós passamos para eles, probidade, retidão, tantas outras coisas que os seus pais como os meus me passaram, a gente muitas vezes hoje na sociedade a gente não tem, e esse lado militarismo de coragem, probidade, retidão, a gente se engajar em algo, eu sou a favor disso, eu gosto, eu acho que são valores que meus pais, mesmo pobres, meu pai era peão de obra, eu falo isso aí para todos, meu pai era peão de obra, mas mesmo assim ele me deu uma educação que eu depois, quando eu entrei na vida militar, jogaram para mim novamente esses valores, é isso que eu tenho a dizer. Bom, complementando a fala do capitão e do tenente Magno, eu tenho a visão seguinte do militarismo, historicamente a PM da Paraíba ela se formou logo no seu início como força auxiliar do exército e assim é até hoje, a gente é força reserva do exército em caso de necessidade o exército pode fazer uso da polícia militar para fazer N intervenções que sejam convenientes à atuação dele. O que acontece? na legislação a polícia militar ela tem um regulamento que esse regulamento é basicamente o mesmo que é aplicado ao exército. O exército tem uma função de proteger a nação e objetivamente ele vai lá para defender a nação dos inimigos ou de ameaças externas ou às vezes até internas. quando você transpõe esse regulamento e coloca na atuação da polícia militar a gente enquanto militar segue ele e esse regulamento fala de outra função que não é a nossa. O que é que acontece? Através dessa militarização o trabalho da polícia militar passa a ser regulado a disciplina e a hierarquia que permeia a polícia militar é regulada por um sendo agora redundante por um regulamento que é do exército. E aí como é que a gente vai mediar essa contradição? Que é a atuação da polícia notadamente de um policiamento ostensivo de você promover a segurança pública através da prevenção e o exército está lá para incisivamente vencer o inimigo digamos assim sendo bem simplista. Então o que acontece? A polícia também não tem um código de ética o código de ética da polícia militar é entre aspas esse regulamento que remete a outra profissão. E aí esse militarismo a gente segue esse código de ética e esse código de ética vai também estar permeando a formação dos policiais e aí é o meu ponto chave de maior crítica ao militarismo. Não a hierarquia tanto e a disciplina mas como ela é colocada na formação ela é colocada repetindo mais uma vez remetendo a outra profissão e aí a gente vai ter uma formação acadêmica muito preocupada com aspectos militares outros que não necessariamente vão ser úteis a nossa atuação enquanto policial. E falando um pouquinho do curso a gente entrou no curso tem cinco para seis meses e enfim pelo que eu escuto isso vem mudando muito o militarismo ele está de certa forma se adaptando a nova praxis mas de uma forma lenta a gente quando termina o curso ele é um curso de considerado graduação eu vim de uma graduação de psicologia e eu vejo que a preocupação com o aprendizado pelo que eu escuto está crescendo mas certos aspectos militares atrapalham nesse aprendizado e aí acaba que a polícia fica e está hoje a formação preocupada com coisas militares quando poderia se preocupar mais com aspectos técnicos e que tal e eu posso falar o nosso coordenador que é o intendente Magno ele se preocupa muito e viu isso essa deficiência na formação e ele procura sempre trazer pra gente essa preocupação em estar aprendendo o que é ser policial claro que com o viés militar porque ainda somos policiais militares isso aí não vai ser uma mudança assim da água pro vinho imediata mas que enfim falando de militarismo é essa grande chaga que eu vejo principalmente na formação em que aspectos militares atrapalham nos aspectos educacionais